Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma vez, nessa quaresma, rezando, pedindo a graça, a proteção, todo o poder do Espírito Santo, todo o amor de Deus que se derrame sobre nós. Vamos falar assim, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco e que nesse momento São Miguel Arcanjo, São Padre Pio, abençoem todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nós estamos clamando, para o nosso Deus. Toma posse da graça de Deus, toma posse das bênçãos de Deus nessa semana que começa, abençoando toda a tua vida, toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Fazendo essa oração poderosíssima que Nossa Senhora ensinou, oração a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, fecha teus olhos e invoca agora. Ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo, Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendermos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, começamos agora o novo ciclo, são mais 20 dias pela frente, né, da quaresma de São Miguel. Nós já falamos sobre esse combate espiritual desde o início. Hoje começamos o novo ciclo das nossas feridas, carências, paixões. A imaturidade que nós carregamos no nosso coração, as nossas lutas, combates interiores, não são coisas banais, não é tão simples. Ninguém vence um vício de uma maneira simples, ninguém vence uma ferida, ninguém cura uma ferida, assim, de maneira, ah, corriqueira, eu vou curar uma ferida que eu carrego há anos, ou profunda. Na verdade, Deus, Ele vai te revelando as coisas, vai mexendo os sentimentos, a estrutura da tua vida. Muitas vezes, essa mexida de Deus, ela é dolorosa, ela não é fácil. Deus tem um caminho para cada um de nós, mas Deus quer que todos sejamos curados. Deus quer que todos sejamos livres de toda maldição, de todo mal. Então, para isso, existe um, é claro que já expliquei para vocês, dos quadrantes, mas existe também um processo bem simples, simples, as pessoas não prestam atenção nisso. A igreja, ela tem uma coisa chamada exame de consciência, que é muito mal utilizado pelos católicos. A gente faz mal e porcamente o exame de consciência para se confessar. A confissão é um sacramento poderosíssimo de cura e libertação. Repito, a confissão sacramental, o sacramento, um sacerdote católico confessa a você, é uma fonte de cura profunda e de libertação profunda. Então, tem que fazer, sim, uma boa confissão. Você deveria passar por uma boa confissão. mas tem que fazer um bom exame de consciência. Você tem que entender o que que entra nesse exame de consciência. Vamos lá. Parece que eu vou falar uma coisa banal, mas não é. Exame de consciência, gente, quando eu criei, eu lembro quando eu fiz os quadrantes, eu pensando em fazer uma lexo divina da minha vida, assim, fazendo uma... É como se fosse um exame de consciência bíblico, falando assim, né? E eu comecei a pensar, gente, o que que desagrada a Deus? E uma das coisas que eu via era a falta de perdão. Eu não perdoar meu pai, minha mãe, minha história, o ex, ex, etc. A gente começa a guardar pessoas na nossa vida, traumas, feridas, situações. E isso, esse acúmulo dessas feridas, vão gerando o quê? É como se fosse uma água parada, uma água podre. E isso vai gerando o quê para você? Os demônios aproveitam disso para o quê? Para te levarem para um vício, por exemplo, gerar ansiedade. Essa ferida profunda, principalmente da gestação, como eu falei para vocês, os pilares da dor, te trazem uma lembrança, uma memória de dor profunda. E isso, você vai querer aliviar através dos vícios, através dos prazeres, resumindo, através das paixões. Eu estou dando uma explicação simples, básica. Aqui merece uma explicação longa, boa, perfeita, mas eu não tenho tempo agora para explicar para vocês. Mas, em resumo, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas querem curar as suas feridas profundas e que até que elas desconhecem que elas carregam na sua história, na sua vida, apenas com pensamento positivo ou apenas com terapias humanas. Gente, aproveita, faz tudo isso, faz a terapia, mas não deixa de se confessar, porque a confessão é um sacramento, o sacramento não depende, é um ato sobrenatural de Deus, da misericórdia de Deus. Onde Deus não só vai curar e tratar aquela ferida, Deus vai te dar o perdão dos pecados. Onde Deus vai te libertar, porque a origem dessas paixões, desequilíbrios, vícios, feridas, doenças, está no pecado. É porque o mundo não pode falar sobre isso. Como é que o terapeuta vai te falar sobre isso? O teu problema é pecado. Não vai falar isso. E até o entendimento disso é muito profundo. Porque não é simplesmente um pecado. Ah, eu pequei. Não é isso. É você entender o porquê que você está pecando. O porquê que você cai naquele pecado corriqueiro. Se aquilo já virou uma obsessão demoníaca, se aquilo já é uma coisa que você deseja do teu coração ou uma ferida ou se você peca porque você é sem vergonha. Então, você tem que entender quem é você dentro desse panorama, dentro dessa figura do pecado. E o pecado tem destruído a muitos, inclusive. O pecado, aliás, destrói a todos, o pecado, gente, ele precisa de um freio. As paixões precisam de um freio. A confissão te dá esse freio. Porque Deus derrama não só sua misericórdia na confissão, mas derrama uma graça. Uma graça sobrenatural, de cura, de libertação. Então, a medida que você vai se confessando, você vai se libertando daquilo. Eu tenho essa experiência na minha vida. Então, voltando aqui para esse mistério do que é a consciência, exame de consciência, eu tenho que examinar história paterna, materna, examinar a minha vida amorosa, examinar a minha vida profissional, examinar a minha vida pessoal, examinar a minha autoconsciência ou autoimagem, examinar se eu fiz pactos malignos, se eu me envolvi com coisas que não deveria. então, por favor, vocês têm que começar a serem mais profundos nesse exame da tua vida, da tua história para que a cura aconteça. Amanhã vamos falar mais sobre isso, mas eu queria deixar essa dica. Seja mais profundo, seja mais profundo. Olhando-se de maneira mais pausada, de maneira silenciosa, olhando com calma todas as situações que te ferem ainda, que te machucam ou que te machucaram e diante dessas situações, chama Jesus. É um exercício que eu faço sempre e me ajuda muito a entender o que eu carrega, me ajuda muito a entender quem eu sou. Eu chamo Jesus no meio daquela história, da minha história e daí eu começo a pedir a Ele esse novo olhar. olhar de cura, olhar amoroso para eu saber quem eu sou, para eu saber o que está acontecendo na minha vida. Então, Deus, Ele é perfeito, gente. Se você se abrir e fizer essa experiência de oração silenciosa, uma oração profunda, Deus vai te mostrando, Deus vai te revelando, Deus vai falar com você, com a tua alma. isso é o início até da oração mística, né? Porque é uma oração profunda, uma oração que é movida pelo Espírito Santo, onde você vai ter esse encontro que você tanto deseja com Deus. Amém? Vamos fazer, colocando todos os nossos pedidos agora, vamos colocar aos pés, Jesus. Senhor, lava com teu sangue, fala comigo, lava com teu sangue todas as minhas feridas, machucaduras, tudo que eu carrego no meu coração, tua tristeza, tudo aquilo que me abala, que me fere, que me cansa, que me sobrecarrega, que me adoece. Vinde, Senhor Jesus, poderosamente nesse momento. Ó São Miguel Arcanjo, iniciando agora a quaresma, vinde agora e defendei-nos no combate. sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Odei-lhe Deus, instantemente o pedimos, fala pra ele, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. Repete comigo três vezes. Sacratíssimo Coração de Jesus, vinde a mim. Sacratíssimo Coração de Jesus, eu vos adoro. Sacratíssimo Coração de Jesus, eu vos amo. Amém. Ladainha, poderosa Ladainha, São Miguel Arcanjo. Eu já falei pra vocês outro dia, coloca sempre tua família, tua vida, tua história nessa Ladainha, porque é uma grande súplica, poderosa súplica, colocando agora todos os nossos pedidos aos pés de São Miguel. Ó Senhor, tem de piedade de nós. Repetindo, Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, repete comigo agora, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo ejaelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas, do purgatório, voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas após a morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, diz pra ele, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça e repete assim comigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Oremos. Fecha teus olhos e coloca agora todas as tuas preocupações, feridas, cansaços, doenças, tudo que é impossível para você, para Deus nada é impossível. Coloca isso agora e fala para ele. Senhor Jesus, tu que és Deus, todo poderoso, amoroso, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora vamos fazer a nossa poderosa consagração a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora. Colocando tudo, tudo que está no teu coração aos pés dele. Colocando, gente, aquilo que ainda nós não entendemos, que nós estamos vivendo e passando. Deus sabe tudo e Deus manda seus anjos para nos ajudarem, combaterem esse bom combate. Então, levanta tua cabeça, confia em Deus e vamos rezar, vamos combater esse mal. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, guerreiro, poderoso do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e põe-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordar-vos de que hoje em diante eu estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. e obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo, à minha Mãe querida Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da minha alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, bem longe de mim e da minha família, precipitando os abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos o supremo juízo. Amém. que os anjos digam amém. Ó Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor socorrei-nos e salvai-nos. Levanta tuas mãos ou abre tuas mãos e diz assim, se quiser pega um crucifixo ou uma medalha de São Bento e diz assim, eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá a estirpe de Davi, aleluia. Senhor Jesus, tu és o Deus de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Faz o milagre agora, abençoa cada um de nós através dessa consagração à Nossa Senhora, que todos nós sejamos guardados, protegidos pelos dois corações, o teu sagrado coração e o imaculado coração de Maria, nossa mão. Repete comigo, ó minha Senhora, ó minha Mãe querida, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. e porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendi-me como coisa e propriedade vossa. Guardai e defendi-me a família, Mãe, como coisa e propriedade vossa. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, um aviso, nós vamos ter retiro em Joinville, dia 26 de outubro. O link está na bio do meu Instagram, quem quiser se inscrever, me mande no WhatsApp. Será apenas um dia, mas eu estarei na cidade dois dias antes e vou atender quem fizer o retiro em Joinville, eu vou atender, tentar atender pessoalmente essas pessoas nesses dois dias que eu vou estar lá. Então, vou estar atendendo orações, pessoas em oração durante o dia. Então, quem quiser realmente fazer o retiro, se inscreva no retiro e marque comigo um horário para a gente poder fazer atendimento. Quem quiser atendimento pessoal comigo, no dia do retiro, não vou poder fazer atendimento pessoal, mas antes eu vou poder. Eu vou chegar dois dias antes na cidade e vou poder atender as pessoas. Tá bom? Então, esse é o aviso do retiro de Joinville, dia 26. Temos espada alma no fim de semana seguinte, que é dia 31 de outubro, começa o espada alma. Temos pouquíssimas vagas, são duas vagas, se não me engano agora, só duas, não sei se são duas ou três, eu tenho que ver, mas as vagas estão se acabando. Eu tinha conseguido no hotel mais seis vagas, já se esgotaram as seis vagas, consegui mais duas vagas e eles não têm mais vaga porque não têm mais quartos. Então, a gente está no limite do limite do limite. Quem quiser, não perca essa chance, é o último espada alma desse ano e vale muito a pena vocês viverem essa experiência no amor de Deus, esse mergulho no amor de Deus, profundo. Tá bom? Retiro, então, temos em Joinville, dia 26, espada alma, dia 31, tá? Aí encerramos nossa agenda com a graça de Deus. Lembre-se, quem quer crescer na espiritualidade, quem está ansioso, nós vamos começar uma série de orações agora, somente vai ser gravado para o portal Cura-me. Dentro do Cura-me vão ter essa série de orações específicas para a cura da ansiedade, depressão, o combate, que é um combate tremendo, angústias, medos, preocupações, ansiedades, relacionamentos amorosos, problemas financeiros, áreas da vida que são dores que as pessoas não rezam especificamente. Então, eu vou gravar essa série para vocês de orações, são orações, não é pregação. Vou explicar um pouquinho, mas sempre vai ser mais oração para que a gente reze por essas áreas da nossa vida, na nossa família. Amém? Que Deus abençoe vocês. Abre tuas mãos para receber a bênção com a relíquia de São Padre Pio para todas as áreas da nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso amoroso, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, de São Miguel Arcângel, todos os anjos e santos de Deus, intercessão de Padre Pio, de Santa Teresinha, de São Charbel, todos os santos baluartes, que Deus abençoe você agora. Você que é nosso colaborador, você que tem nos ajudado a evangelizar, você que tem doado para a gente, para a gente continuar essa obra, gente, que Deus abençoe enormemente vocês também que estão fazendo mentoria comigo, vocês que estão fazendo retiros, vocês que fazem parte do portal Cura-me, vocês que estão no YouTube, todo mundo que está ajudando, vem de verde, que receba essa bênção de maneira extraordinária. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora e os anjos digam amém.